Olá, queridos irmãs, queridos irmãos, nosso irmão Vital Frosz nos trouxe mais um texto reflexivo nesta data do dia 19 de 10 de 2022. Não sei se vai ao ar nesta data ou na data seguinte, no dia de amanhã, mas o que importa é a reflexão de cada um de nós sobre o texto, que está, como sempre, bastante esclarecedor e didático que o nosso irmão Vital nos traz. Mais uma vez eu peço a você que faça sua meditação antes de consumir qualquer informação para que o seu coração possa filtrar o melhor para você neste agora. Lembrando a todos, mais uma vez, que na descrição aqui do vídeo você vai encontrar uma série de coletâneas de todos os áudios e textos do nosso querido irmão Vital Frosz e também o livro de Urântia. Já disse no vídeo anterior que esses textos da coletânea do nosso irmão Vital Frosz, junto com o livro de Urântia, é um estudo bastante enriquecedor, a que não cabe para quem tem preguiça de ler. Por falar em preguiça, saiba que a preguiça é uma energia estagnada. Se você pretende ascensionar neste grande portal, indico a você que abra mão dessa energia da preguiça. Vá ao sol, utilize de cristais, pedras, da meditação, eleve-se, mantenha sua vibração elevada, pois você já sabe que a sua vibração elevada é o seu passaporte, é a sua chave para a sua ascensão. Não sou muito de pedir, mas hoje farei, pois lembrei agora. Se você acompanha o canal, gosta dos vídeos aqui, aperte aqui o sininho, faça a sua curtida, faça a sua inscrição no canal, compartilhe os vídeos se possível, se possível ainda comente, para que a plataforma aqui entenda que você está gostando do vídeo, que os vídeos aqui do canal são relevantes, e assim ele passe a propagar para muitos outros irmãos que estão no seu começar, no seu caminhar da sua ascensão. Lembre-se que todos nós seremos, de uma forma ou de outra, vamos dizer assim, professores de todos que irão despertar em último momento. Prepare-se, mantenha sua vibração elevada, informe-se com a energia de amor e luz. Tudo que traga caos, eu pelo menos dispenso, nem assisto, na verdade nem abro, quando o título do vídeo ou do áudio já é um título que traz preocupação, traz medo, traz receio de algo, eu já dispenso, pois a minha vibração é muito mais importante do que fofocas e picuinhas que tem por aí. Sem muito mais, trago a vocês o texto do nosso querido irmão Vital Froze, com o título Valor ou Preço? Amado, é chegado o tempo das revelações. Nada mais ficará oculto nem perante os olhos e tampouco perante as consciências. Estamos na última fase da transição, exatamente aquela que antecede o evento maior, aquele que romperá os fios que ainda nos ligam ao mundo de terceira dimensão. Todos os sistemas conhecidos da humanidade sofrerão um reset, a fim de que possa acionar as reinicializações dos novos sistemas. A expectativa da alma encarnada é grande agora. Mesmo que a consciência humana ainda não consiga compreender a grandiosidade de tais eventos, a alma, na sua versão mais elevada, deslumbra com clareza o que está por vir. A cada dia que passa, mais e mais consciências antes e em voltas nos véus do esquecimento, começam a expandir a sua compreensão, fazendo com que cada encarnado tenha a oportunidade de despertar da longa noite escura da ilusão. Aquilo que você não compreendia há um ano, agora parece tão familiar. Assuntos que você não se interessava antes, agora, começam a fazer sentido. Aquilo que parecia ficção antes, agora parece ser de fato uma realidade aceitável. E tudo aquilo que parecia real, começa a se mostrar ilusório. Sim, você está despertando. A energia da alta frequência que chega à Terra agora, provoca tais oportunidades. Todos os despertáveis terão agora um tempo propício para abrir os olhos de forma definitiva. Não haverá mais ilusões para essa parcela da humanidade. Já dissemos tantas vezes que a transição planetária está nos seus momentos finais. Ao menos um terço dos encarnados estarão aptos para ascensionar nesta atual encarnação. Lembrando também que esta é a última oportunidade, visto que não haverá outra encarnação na dualidade aqui no planeta Terra. Houve tempo suficiente para todas as almas se prepararem. Centenas e até mais de mil encarnações anteriores. A maioria dos encarnados já tiveram. Ninguém poderá dizer que não teve tempo de aprender o que significa a dualidade. Todos passaram pelas polaridades possíveis e inimagináveis oferecidas por esta escola de alma. O tempo se esgota rapidamente agora. Aquilo que levava séculos antes, agora pode levar apenas alguns meses. Urge o tempo para todos nós. Acorde. Não durma agora. Vide o texto da última semana, dia 12 de outubro deste ano de 2022. A hora já vai adiantada e muitos não perceberam que o tempo também se esvai. Os portais da ascensão já estão abertos. É preciso passar por eles a fim de chegar à nova Terra. Quando soar o gongo, eles se fecharão para os retardatários. E nada mais se poderá fazer em seu benefício. Não faltaram mensagens e nem mensageiros, trazendo a boa nova. Não faltaram oportunidades de redimir-se das más ações. Não faltaram sinais vindos de todos os lados e do alto. Mas sempre foi dito que teria que haver ouvidos para ouvir e olhos para ver. Compreender o objetivo de cada um estar aqui encarnado na Terra. Todos foram avisados, insistentemente avisados. Agora, a separação do joio e do trigo está finalizada. Agora todos saberão qual a diferença entre o valor e preço. Valor e preço são coisas bem diferentes. Muitos encarnados deram muita importância aos valores éticos e morais e às qualidades conquistadas às duras provas. Enquanto outros mercantilizaram através do preço de cada ato ou ação. Um homem que tem preço conquistou as riquezas do céu. Já aquele que determinou um preço para cada ato ou ação, conquistou os bens que deixarão de existir, pois são efêmeros. De nada valerão agora. Ao contrário, aquilo que teve um preço terá que ser resgatado, uma vez que todas as dívidas devem ser pagas. Muitos preferem se vender, a fim de obter vantagens mundanas. Estes têm preço. Outros preferem conquistar uma vida baseada na lisura de cada ato, sempre respeitando tudo e todos, vivendo seus dias na sua mais perfeita consciência de ética e responsabilidade. Estes humanos que têm valor. O valor poderá servir de moeda de troca na hora de atravessar os portais da ascensão. Já o preço é uma cota a ser paga antes de atravessar os portais. Então agora você começa a entender melhor tais diferenças. O preço é um montante a ser pago, e isso não tem nenhuma outra possibilidade. Já o valor é aquilo que realmente vale, e não há dinheiro no mundo que possa pagá-lo. Muitos encarnados se permitem ser comprados, e para isso estabelecem um preço. Gastam mais recursos, amelhados em coisas mundanas, pois aquilo que se ganha fácil, fácil também se consome. Como mercadorias, eles são comercializados. Lembrando aqui a parábola dos mercadores do templo. Estes não herdarão o reino do céu. Isto é, não passarão pela ascensão que levará a nova terra. Já aqueles que honraram os valores morais conquistaram o merecimento de herdar a nova terra. E isso não tem preço. Não há nada no mundo que possa comprar um bem tão precioso de tamanho valor. Não crieis fortunas na terra em detrimento às riquezas dos céus. Esta mensagem já resume por si só tudo aquilo que está escrito no texto de hoje. Muitos permitem se vender por qualquer quinquilharia. Nestes tempos de eleições, vemos como ainda há pessoas que têm preço. Os interesses são vendidos ou comprados por aqueles que não têm valor. Mercantilizam no templo sagrado a sua alma. Se prestam aos interesses de poucos, em detrimento de muitos. Você já fez um cálculo de quantos se vendem por cem reais? São aqueles que não se valorizam. Se vendem por tão pouco. Mesmo aqueles que vendem por milhões, mal sabem que será o preço que terão que pagar. Multiplicado por todo o mal que causaram a outras pessoas. Pois o resgate exigirá o preço somado de todo o sofrimento causado, através de tal gesto ganancioso. Talvez seja a hora de cada um avaliar o seu momento. Você tem valor ou só tem preço? Eu sou Vital Froze. E minha missão é o esclarecimento. Namastê. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto